Olá, meu nome é João Vitor e temos aqui simplesmente um dos melhores filmes de 2014. Não vou me demorar muito, então roda a vinheta. Whiplash, filme do diretor Damien Chazelle que além disso escreveu o roteiro do filme. O filme fala sobre um jovem baterista, o Andrew, que é estudando em uma das melhores escolas de música dos Estados Unidos, a Schaeffer School of Music. Lá ele toca numa banda secundária da escola. Até que um dia o professor da banda principal de lá, o Sr. Terrence Fletcher, o recruta para fazer parte dessa banda tão importante, como um baterista substituto. Ele fica feliz com isso, mas vê que acabou de entrar no inferno. O J.K. Simmons está simplesmente excepcional nesse papel. Talvez você diga que já viu boa parte desse personagem no primeiro Homem-Aranha, dele sendo o chefe do Peter Parker. Mas se você analisar melhor e perceber que cada movimento dos personagens nesse filme, seja mexer os olhos, dar um pequeno sorriso, verá que a atuação dos atores, principalmente o J.K. Simmons e o Miles Teller, são simplesmente excelentes. O elenco de apoio pra mim teve sim sua importância. Desde o pai do Andrew, que é um escritor fracassado e que por isso, dá uma vontade do Andrew de ser melhor, de querer ter conseguido realizar os seus sonhos. A sua namorada também acha que teve sua importância, já que mostrou um outro lado do Andrew. Toda essa obsessão por se tornar um baterista a ser lembrado, fez com que o Andrew fosse antissocial, que se foca somente naquilo. O que é expresso muito bem na direção do filme, com planos bem focados no rosto do personagem, como se o mundo ao seu redor não existisse. O filme destaca muito bem essa questão de querer se tornar alguém muito importante, alguém a ser lembrado. Tanto com seus parentes o rebaixando por ser um baterista, dizendo que aquilo não vai dar em nada, que é algo inútil. E também de como o Fleischer o coloca sob pressão várias vezes, sob o argumento de que aquilo o levará a fazer algo além do que lhe é esperado. Como se tudo dependesse disso, de um empurrão, nem que seja brusco, tudo em busca da perfeição. Esse argumento é expresso numa frase que também é dita no trailer, se você tem medo de spoiler. A frase seria, não há duas palavras mais danosas na língua inglesa que bom trabalho. Porque isso simplesmente levaria a pessoa a pensar, bom, eu não fui mal, esse meu erro não tem tanta importância, ao todo eu fui bem, simplesmente isso faria a pessoa deixar de se aperfeiçoar. O que é basicamente a premissa desse filme. Estranhamente eu vejo esse filme como praticamente perfeito, mesmo tendo aquela queda de ritmo no final do segundo ato, que muitos estão dizendo que foi uma falha do roteiro. Mas pra mim eu vejo como algo proposital, preparando para o terceiro ato que é simplesmente excelente, contendo um dos melhores finais de filme que eu já vi na minha vida. Tanto pela reviravolta que aconteceu, que você fica perplexo. Falo isso também pela edição, que fez o filme terminar no momento certo, tipo, perfeito. Fazia um bom tempo que eu não vi um filme que me prendesse a atenção como o Whiplash. E por isso, não tenho como dar menos que 10 para esse filme, pois cada cena tem sua importância. E o roteiro mesmo, sem muitas pretensões de ser algo inovador, é algo concreto. Quando tiver a oportunidade e assista, você não irá se arrepender. Até porque acho que esse filme vai surpreender e muito no Oscar. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Assim o canal cresce e nossa motivação mais ainda. E com isso o nosso conteúdo fica ainda melhor. Então nos ajude, por favor. E claro, um beijo para a Camila. É isso, valeu. Tchau.